Fia de lá, Jesus é pra mim É mais que eu pra mim Tudo o mundo tem É Ele, é minha vida Não te aderir, não te aderir É uma amizadeira É uma amizadeira É uma amizadeira Eu vou para minha vida Já que a cana sona desabarmos Só que as espinhas de ser Eu vou para a sua amizadeira Eu vou para a sua amizadeira Eu vou para a sua amizadeira É Ele é a cruz para você Eu vou para a sua amizadeira Quando a mulher será Quem quer o teu homem Se sentir antes Depois de ver o seu som Caso você tem pra quando Hoje pra quando Pode ser novo Primeiro Quando a música Quando a música Quando a música Saúde